Música É uma homenagem sincera ao povo da minha terra Que eu quero bem e resver Música Eu nasci numa cidade do meu povo, eu não esqueço São Paulo é meu estado, Itajube é meu beijo Esta viola companheira, com ela eu não me aborrei Em Itajube fui nascido, pra aquele povo querido Meus dez, seu Deus Música Eu me sinto orgulhoso, ser filho deste lugar Se quiser, Caílio e Léo também são filhos de lá Seis primes, seis violeiros no estilo natural Modas de viola e catia É o gosto dos caipias que nasceram pra cantar Música Esta viola é de pinho e as cordas são de aço As cordas choram baixinho, quando meus dedos eu passo No lugar aonde eu chego, dos colegas eu não desfaz Vivo alegre e satisfeito, pros meus amigos do peito Aqui vai o meu abraço